O que eu acho da mulher na capoeira? Eu acho tudo de bom. Sem mulher não tem como fazer. Nós, homens, somos gerados por uma mulher. O símbolo maior de mulher que temos na nossa vida é uma mãe, é a irmã, é a nossa esposa. Não tem como, nos dias de hoje, você pensar numa capoeira num ambiente machista. Não tem. O homem de hoje na capoeira precisa se adequar, ele precisa entender, ele precisa dividir esse espaço. Porque a mulher está aí, a mestra de capoeira está aí, a professora está aí, são guerreiras. Na minha escola de capoeira já começa com a minha companheira, a Flor, a Flor de Oriente. Uma guerreira, ela mostra para mim todos os dias que são uma guerreira. Na minha escola de capoeira tem várias mulheres de capoeira, que são guerreiras e merecem o espaço que vem conquistando. A mulher na capoeira é importante. A mulher na capoeira, ela tem o espaço dela. A mulher na capoeira, ela tem conquistado o seu espaço. E não tem conquistado só porque ela é mulher. Ela tem conquistado porque ela tem competência. O ambiente da capoeira tem que ser um ambiente igualitário, igual. socializado, tem que ser igual, tanto para um quanto para o outro. A mulher é importantíssima na capoeira para tirar esse equilíbrio homeostático dentro da roda de capoeira. Ela é importante, de suma importância. Os antigos cantavam, capoeira é para homem, menino e mulher. A gente via homem e menino. E a mulher, às vezes, sempre segurando a criança, a mulher fora da capoeira. E hoje eu fico muito feliz porque eu vi a transição, eu vi a constância, a entrada da mulher e a segurança que cada dia essas mulheres vêm mostrando. A competência mesmo, viu? Força, continue firme e forte porque o espaço são de vocês também. Acredito em cada mulher que está na roda de capoeira, em cada mulher que está na capoeira. Mas, oh meu, que se pensa, tem mais de mal. Quando bateru na porta, oh meu, que se sabe a mão mandou chamar.